Esse beat é foda, põe a mão pra cima, põe a mão pra cima, põe a mão pra cima, vem, manda energia pra nós, ele vai durar Vem, 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 cola mais pra nós com isso Botei a mão pra cima, botei a mão pra cima que nós vamos animar o clima Cheiro tá ringido, cheiro rendido, bota a mão pra cima que esse beat é de prostito Cheiro tá ringido, cheiro tá ringido, bota a mão pra cima que esse beat é de bandido Esse beat é de bandido, mas tem caô, nessa batalha o bang não tá perdido Porque é dois trabalhador, tamo vendo quem tá pronto pra briga Porque tu trabalha e eu trabalho, só esse carro eu só sou miga Por isso que eu tô sempre pronto aqui pra esse corre, se eu te pego na batalha e ninguém mais te socorre Eu vou explicar que hoje tá difícil pra tu, domingo acho um monumental fechado, não chega o seu mundo Mas no rap cê faz coisa e fúbiga, eu não entendo porque cê viu que eu te trouxe Cê quer entender agora e não entende o lance Eu não sou fúbiga nem cigarro, eu sou câncer Eu sou a cura, não ganho argumento Sou o passado, o futuro, o momento e o presente E também vem nessa rima pra saber mais gente Então o LSD também derreta sua mente Não derrete a mente seu bobo, cê falou que eu faço foda e na verdade eu passo o rosto Ae, mantenha a minha postura, já que tu é o câncer eu vim aqui pra ser tortura Pega a vassoura pra voar melhor no céu O robo que os amigos errados cê passa a bola E recebora e veia, me mexe e aliquila Vou derramar seu sangue e depois faço a faxina Não participando jamais e solta a voz Já que sempre pegou a vaçã e lá vamos nós E você vai ficar logo nessa fase E lá vamos nós pelo Brasil E de hoje a avança é que pra puta que pariu E essa é a luta, eu te mato então Cê não entende, Gabriel, eu vou tiro o J-Ton É o mente, esse bem é fraca Não é pra puta que pariu, todos somos filhos da pátria Ae, e eu te explico uma baixinha Essa é a turma que pariu, a gente pega o presidente da fudida Claro, e aqui, cê entende, eu passo Que no reto e logo eu já sou devasto Somos filhos da pátria, só que eu não adivico O Bolsonaro se inventa, se meu padastro Que sem seu padrasto, cara, eu vi que tô fã com tu alegasto Ae, irmão, eu te falo que tu é um câncer E tá lá o resultado de quem não se manifesta Essa é a ideia lerta, ele vai noser aqui E os dois falando lerta E essa que é a ideia, e cê não entende Porque hoje Gabriel vem pra liberar sua mente Barulho pra batalha Essa batalha é linda, mano, muito de elogia Jogando somente esse lado, que acho que Gabriel é na esquerda Vai superior, barulho mão pra cima Por outro lado, que acho que John é na direita Vai superior, barulho mão pra cima Pra confirmar Gabriel Gabriel Tô aqui, mas Gabriel, pelo nome do Jurado, os três, dois, um Um lá, um cá A plateia foi com o Gabriel, correto? Cheque John volta? Gabriel volta Cadê o Gomes? Cadê o Gomes? Cadê o Gomes? Cota a malta se me deu Galera, vamo lhe dar pra cima, foda, certo? Vem, é o rap do BF, invadir a cena O rap do Brasil inteiro, invadir a cena É o rap do BF, invadir a cena, invadir a cena Eu me invadir a cena, meu passo tão sucena, passo a longa Porque eu me invadindo a sombra, também me invadindo quem viu a sombra Porque eu ninguém consegue me pegar no bolsarinho, se entende Ele é o dono da festa, vocês entendem? Só que a festa que ele é o nome, é a tela que rola na Outragem Vem, deixa eu te explicar, que na levada você se comprata Quando sua luz vai embora, aí cê vai ver que a tampona dá até pela sombra É que cê veio falar, até que sério, ela dirige o policício Deixa eu te fixa, minha rima é toque, se uma rima é troca, ela não omite Mas eu vou te fixar, que uma parada vai acontecer, mano, olha só Eu sou o mocho antes do resto, sua rima é traga, só tudo foi só Meu pedó, mas entendi que cê pede a carriça Cê pode ser o mocho antes, mas você é o rachador ou é a polícia Cê tem que tentar diferenciar a vida do poder e interpretar E eu sou o índio, que murchi-se o índio, e que deu que isso daqui não é só salar Cê já ouviu falar do pilates, seu denomio imposto Nem sou o rachador, nem sou a polícia, seu pica-porta é chato, meu ouço Deixa eu te explicar que eu tô na batida, acho que isso é chato pra caramba Nunca saber quem eu tô, vai cuidar da tua vida Não sei quem você é, mas sei que eu passo por amor Não sei quem o John é, porque John não conhece o senhor Você entende parceiro, minha vida é minha vida e não é precário Eu sei o índio, meu que é precário, eu sou um reto necessário Eu não sou o reto necessário, eu sou um sensei Você não me conhece, eu não me conheço, eu só sei que aqui nada sei Aê! Tô te explicando que na rima cê não mandou a moral Falei até que eu sou sensei Você sei que o seu reto é sensal É sensão, é sensão Se me entende parceiro, então tá parado Cê não sabe nada, eu vi Seu tentativa é desimar Isso que é engraçado me passa, se eu me pede então não vem dar show Porque até eu em silêncio e calado do rio tem o mais pouco Eu falo até que tem, o sol deixa eu te fricar bro Vai com Rafa Moreira em cima da geladeira procurar um show Porque é só isso que cê acha, mas vou te fricar as erruelas Se eu te mato você vai pra um saco preto e não é em cima da geladeira Tá bem de tela Vamos ver o que os jurados acham dessa maderna Três, dois, um, jurados Terceiro round, terceiro round Terceira round no round, terceira round no round Quem começa? João começa Patina De sete, sete ou sete? Sete J7 Nossa que beat gostosinho, esse aí eu conheço bem O BV conhece bem, o BV conhece bem Bota a mão pra cima com nós assim ó Quando a energia Vai virar, vai virar O beat vai virar quando vê os dias bons virão, certo? Vem, bota a mão pra cima e rar Vem, bota a mão pra cima e rar Vem, bota que bota, bota que bota, bota que bota, bota e vê Se tu ama essa cultura, é como eu amo essa cultura Grita ripper, hopper, hopper Eu amo essa cultura, é como eu amo essa cultura Grita ripper, hopper, hopper É o hip hopper, que tá aqui sempre a flor da pele Na outra levada falei que sei a parada da gaveta do IML Só que vou te mostrando que minha rima é brava, por isso que ela te repele Venho aqui, faço rap em litros, você é fraco, faz rap só em ML Vou te explicando meu turno aqui na levada, cê não tá pronto pra luta e por isso treme Olha que eu tô rimando, não importa qual que te venha, BPM Posso te matar com poucos ML e também vai vendo Até porque não preciso injetar em você mil litros do meu veneno Porque cê já morreu engasgado com ele há muito tempo Eu acho que cê nem percebeu meu passo, porque ele é que cê põe o acusento Falou que eu sou ratomereira, cê não entende nada, né, meu passo Eu subo em cima da geladeira, hoje subo em cima da sua carcaça Será que cê entende que o jogo é louco e meu parceiro é sem banque? São MLs enchendo de pico em pico, só que disso é sangue Você não tem que entender nada, porque cê não entende assim nem argumenta E você de pico em pico que eu vou destruir sua massa cinzenta Realmente é os picos do meu sangue, vou te explicando, irmão Tá faltando rap na tua feia, deixa que eu faço essa transfusão Aê, quem tá na minha carcaça tá louco É porque todo mundo que tá lá embaixo um dia quer fazer comentário e troco Mas quando chega lá, tira quem tá aí embaixo E é isso que cê não entende, porque no rap tem o capacho Cê não entende, meu parça, que sua rima aqui não é incompreensível O bagulho é que eu vou colocar seu sangue na veia E os picos falando a sua cara que é horrível Nada a ver, sua rima é lixo, não é capacho Escuta bicho, duvido na caça igual carrapicho Aê, cê não tá entendendo Vou te explicando aliado, não sabe o que é carrapicho Vou te explicar bicho, cê ainda não andou no cerrado Como cê sou minero, cê não entende, cê perde sua fé Claro que cê é carrapicho, sempre cuidando na soa do pé Como a gente tem o capacho, que agora a rua é articulada Nossa rapicha, só gritando na calça de quem tá na caminhada Sempre na perna, mas hoje fica porque que você quer tu facho Sou bom em demolição, a gente sempre começa na parte de facho Aê, vou notando sempre a minha tortura Não vou destruir, porque eu não toco Pra derrubar o tempo primeiro, eu tenho que derrubar a sua estrutura Então cê vai morrer tentando, porque eu acho que você é prego É, cê é o demônio doro, a batalha é a visão de cedo E essa é a ideia, cê não consegue entender Começa de baixa da prima Só que eu rimo, é com a mente, então te destrui de cima Os moço apareceu, os moço apareceu A batalha do museu E o sorriso vai dar um praia E o sorriso vai dar um praia A batalha linda, por vida Juga somente esse arroi, que eu acho que Gabriela tem o meu esquerdo E o barulho, uma pra cima E o barulho, um pra cima E a batalha do que eu acho que Johnny é direto, mas o perigo E o barulho, uma pra cima E o barulho, uma pra cima E o barulho, uma pra cima E o barulho, um pra cima Se vocês um pequeno, mas o Gabriel, tem o nome de julgar Nos 3, 2, 1 o carro do carro para o gabriel na próxima fase do barulho para o jogo